A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei coisa feia! Jesus amado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do Céu Eu vou morrer Quem é esse cara? Não, não, não Não, não, não Segura seu troco Opa, errou, errou, errou de novo Droga Toma, toma essa Droga Quer pedir piada disso? Você é que pediu um homem Ele é tão caprichado? Ai, cara Ai meu Deus, cara, desculpa Eu juro que quando eu fiz a piada Eu pensei que você não tinha um Ai, desculpa Ei, boca suja Ei, olha o passarinho Não, não Não vem agora Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Não, 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 não Dá Ah, ah Ah, ah Ah Ai, minhas costas Ai, alguém anotou a placa daquele caminhão Ah 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 Obrigado.